É o seguinte, eu tava aqui pensando, se o Júlio Alberto bater o recorde de 34 gols, o maior artilheiro do brasileiro, eu vou propor pra ele um contrato de 5 anos e o maior salário do Corinthians e o maior salário do Brasil. Ele vai ser o jogador mais bem pago jogando aqui no Brasil, se ele conseguir bater essa meta. Tô te fazendo uma promessa, Júlio. Se você honrar a galera que te assiste, a galera que apoia você, a galera que acredita em você, você vai ter o maior salário do Brasil. Basta você passar dos 34 gols dessa temporada. Será que vai ser possível, rapaziada? Pois bem, a gente vai saber isso aí só no último jogo do brasileiro, se ele vai conseguir. Comentário do Sr. Serato. Pinho, assim que possível, traz o Coutinho. Com certeza, um ótimo jogador, vai reforçar muito o Corinthians. Tem três jogadores velhos, mais velhos, que eu gostaria de pesquisar o preço. Rames Rodrigues, que tá livre no mercado. Felipe Coutinho, que provavelmente vai ficar livre no mercado. E Roberto Firmino, que também vai ficar livre no mercado. Vocês acham que um desses três pode vir em algum ano pro Corinthians? Comenta aí embaixo. Firmino, Coutinho ou Rames Rodrigues? Comentário do Guilherme Barberchop. Fala, Binho. E aí, brother. Beleza? Reserva pro Fagner. Zeca, ex-Santos, atualmente no Vitória. Zeca, ele se esperava muito desse cara. Eu lembro de uma época, né? Que ele era do Santos e tal. Jogava demais lateral. Jogava até na esquerda, né? Pode ser. Vou dar uma olhada nele. Pro Fagner, no meio da temporada, já tem que trazer. O Fagner já perdeu mais um de over, mano. Sei lá o que tá acontecendo com o cara, velho. Tá muito ruim o Fagner. Comentário ruins de bola. Binho, após terminar o contrato com o Corinthians, treino o Santos. Vai ser da hora. Vale lembrar, só pra quem não lembra. Nós temos dois anos de contrato com o Corinthians. Se a gente vencer algum campeonato, automaticamente renova pro terceiro ano. O máximo que a gente pode ficar no Corinthians são três anos. Depois vocês vão escolher onde o Fernando vai. Vai ser pro Santos, pro Flamengo, pro Vasco, Manchester City, pro Barcelona. Aí o contrato dele será decidido por vocês. Mas seria legal treinar outro clube brasileiro. Ou da Série B, ou da Série C, ou Série D. Tem muita coisa pra acontecer. Nós não estamos nem no vigésimo episódio ainda. Comentário do Everton. Traz o Balotelli. Você não é o primeiro e já tem muito comentário a pedir pra trazer o Balotelli. Ele entra naqueles jogadores mais velhos, com Rames, Coutinho e Firmino. E também tem o Balotelli. E aí, rapaziada? Faz sentido o Balotelli? Eu vou dar uma olhada pra todos esses caras velhos. Vou listar, pedir polheiro, ver o valor. De repente pode rolar um empréstimo de seis meses pra ajudar a Libertadores. É possível. É possível. Mas tem que só ter dinheiro. Comentário do Cyber Noob. Binho, muitos vão discordar. Mas o Yuri, pra bater os pênaltis, tem mais chance de ser artilheiro na temporada. Eu prefiro o Roger batendo. Mas temos que fazer de tudo pra defender a artilharia. Manda salve. É isso aí. Um dos quesitos pra gente se renovar pro terceiro ano é ter um artilheiro, né? Como eu falei pra vocês, rapaziada. Já conseguiu. E também ganhar um título. Se ele bater pênaltis ou bater falta, ele tem mais chance de conseguir isso. É o que é importante também pro Corinthians. Então, pode ser vocês que escolham. Quem bate pênaltis, se é o Roger Guedes ou se é o Yuri Alberto, tá na mão de vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Décimo quarto, editor. É isso mesmo? Estão contando certo? Errou! A Mademática está em dia? Não. É o seguinte. Vamos lá. Eu peguei todos os jogadores que eles me mandaram nos últimos comentários. Vale lembrar pra quem comenta e quem aparece nos vídeos concorreu ao sorteio da camisa. Vai ter um sorteio agora, se eu não me engano, dia 23. No meu Instagram, tá aparecendo aí. E mais um ganhador da camisa vai entrar em contato comigo lá. Já entrou, não me lembro quando tá sendo gravado esse vídeo. Mas o cara vai receber a camisa oficial do Corinthians. Rapaziada, vamos lá. Peguei os nomes que vocês me mandaram. Mas antes de mais nada, eu só gostaria que você se inscrevesse no canal pra não perder os vídeos. E poder deixar o seu like aí. Quero bastante like nos vídeos. Porque ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. E também motivando o editor a continuar fazendo edições mais legais aqui pra gente. Belezinha? O like é super importante, mano. Tamo junto. Vamos que vamos pro episódio de hoje. Luan Cândido, Ioran, Natan, Figueiredo, Rojas, Kelvin, Balderon, Rames Rodrigues, Rossi. Temos também Felipe Coutinho, cara. Já mandei aqui o Coutinho. Temos também Mário Balotelli. Olha só, o Balotelli já veio aqui. Com R$ 32,76, tá valendo R$ 7 milhões. É um valor, mas na boa mesmo, vai só perder dinheiro aqui com o Balotelli. Vocês estão ligados? Era melhor, por exemplo, pegar o Marcos Leonardo, que tem 75 e 21 anos. Fala do Firmino, R$ 31 milhões. R$ 83,00 de overall. Pra quem também pergunta do Terance, tem R$ 28,75. A gente vai precisar aguardar o relatório do Olheiro. Quando chegar, a gente volta aqui pra saber como que vai ser e quem que a gente vai contratar. Vitão, proposta enviada, aceita. A gente precisa tomar uma decisão aqui. Salário pra ele. É o zagueiro que a gente vai precisar. E eu acho que foi uma boa compra pelo valor que a gente vai pagar por ele. Custos eu cancelei porque o Giuliano tava envolvido. E por enquanto, eu vou manter o Giuliano no time com mais um meio aqui. Nas estatísticas, o Yuri tem 15 gols. Pra ele bater os 34, tá faltando 19. Olhando o calendário, nós estamos no meio do ano. Então, falta basicamente metade das partidas. Ele vai ter que dar uma apertada no passo aí, se quiser ser artilheiro da competição. A gente começa hoje contra o Atlético Paranaense. O Atlético tá com 20 pontos, nós estamos com 32. E no time que a gente tá aqui, vou só tirar o Raul Gustavo, que cansou um pouco. E a gente vai começar com o Adrielson hoje. E no lugar do Renato Augusto, a gente vai com o Luanzinho ali no meio, tá? A galera também pediu pra eu colocar mais o Romero de titular. Deixar o Barleta pra ser reserva ali. Enfim, cara, é muita coisa pra fazer. E tem que ver quem que a gente vai trazer ainda nessa temporada. Mas uma coisa é certa, cara. O Matheus Pereira é exemplar e o Guilherme Arana é exemplar. A gente acertou nas duas contratações, fazendo muita diferença. O Adrielson não foi tanto assim, mas era mais pra compor o elenco. Agora o Vitão, eu tô esperando que se a gente trouxer, ele vai ser um zagueiro do nível do Bruno Mendes. E vai ajudar muito a zaga do Corinthians. Não é de graça que os holofotes estão nele. Voando! Quatro gols nos últimos três jogos. Cara, vocês viram aquele mosaico ali? Não é um mosaico, é uma bandeira gigante, mano, do Yuri Alberto. Que bagulho bacana. A torcida já entrou no clima, velho. Campanha pro Yuri Alberto bater o recorde de gols aqui. Ser o artilheiro do campeonato, velho. Vamos lá, Yurizão. Tá todo... Mano, com esse moleque no meio aqui, ó. Yuri vai meter muito gol. Tomara que ele continue metendo muito gol. Feliz demais de ver o Yuri assim desse jeito. O cara merece muito. Tá jogando espetacularmente. E vamos lá. Eu acho que nos pênaltis eu vou deixar ele bater. Porque, ó, o Roger Guedes tem mais ou menos uns 5, 6 gols de pênalti aí na temporada. Se ele tivesse feito, o Yuri já tava ali com uns 20 e poucos. Então vamos tentar ajudar ele a ser artilheiro. Tenho certeza que o Roger Guedes não vai reclamar disso, não. Porque o Roger Guedes vai ajudar o Yuri a ser artilheiro aí. O cara é no meio, hein, cara. Mas antes de mais nada, a gente tem que subir na tabela pra tentar trazer esse título pro Corinthians. Principalmente por causa da grana. Vamos lá na frente. É gol, Atlético. Tomar gol do Pabllo. 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 Um São Paulino tomar gol do Pabllo. Ai, meu irmão em Cristo. Vamos lá. Lindo. Pô, Matheus. É isso, moleque. É isso. E o Roberto... O Roberto... GOOOOOOo. No... Meu amor, tá louco, tá? Eu avancei. Com essa dupla aqui, eu quero ver esse cara do ser artilheiro do grosileiro. Do Mateus Pereira para o Yuri Gou. Rapaziada, o que será que o apelido? E já existe Fenômeno E já existe Imperador E já existe Brocador Cara, tem que ter um apelido Galera, foi Yuri Gol Também é legal, tem o Gabigol, Yuri Gol Enfim Cara, eu vou bolar, eu prometo pra vocês Que eu vou bolar no próximo episódio Se você tem uma ideia muito bacana Pra colocar aí Não precisa nem ser da vida real A ideia da sua cabeça aí, cara Que combine com o Yuri Vai Yuri, coloca aí Coloca aí que episódio que vem A gente tem que decidir isso aí Tem que decidir isso aí Olha só, olha onde o Mateus já tá Eita, olha o cruzamento Tenta chegar o Romero As costas, Fagner Mantém, Fagner, mantém Deixa o Bruno Mendes dar o bote Isso, isso, Fagner Linda a marcação, Fagner Tem espaço, vamos meu calvo Vamos meu calvo Os cara avançou, vamos Roger Guedes Pra virar esse jogo, Roger Guedes Pra fora Vai, Aloncura A perda do lado O Roger Guedes tentou mandar no ângulo Perdeu, velho Perdeu o Fernando Lado E ficou louco O Roger Guedes A bola batida Cássio Cássio Pra pegar Meu Deus Que defesa Vamos mudar aqui, cara A gente tá sendo apertado agora pro Atlético Mateu o Yuri O Roger deu uma cansada Cara, o Giovani não entrou mais, né Mas, pô Dá o Yuri, ele tá comendo a bola, mano O cara, a bola batida Cássio, mais uma vez Espetacular Não, não Pra fora O Roger Guedes dando a marcação, cara Que isso Vamos, Renato Isso É, Matheus Isso Recebeu, Matheus Pô, mano Caraca, que jogador, velho Que jogador esse moleque Esse moleque é demais É demais É demais Isso Dominou Ajeitou no meio Guilherme Arana Renato Tocou na frente Renato Augusto Chutou em cima do Bento Aí não dá, hein Bentão é o cara que tá pra vir aqui pro Corinthians, mano Joga demais Goleiraço, velho Isso é o último Segura essa bola não Bola batida Gol do Atlético 2x1 pros caras, mano Pelo amor de Deus, velho Que clima de enterro, hein, velho Olha isso, mano Tá, velho Ó, cor da rede A galera pediu pra colocar preto e branco, mano Horizontal Preto e branco Branco e verde Verde não, né Verde é ruim Ó, dá pra colocar full preta, mano Full preta é legal também, hein Mas preto e branco Eu não tô achando aqui, não, mano Ó, tem essa aqui, hein, ó Vertical preto e branca, mano Parece interessante Parece bonita Vou selecionar ela, então, hein O formato Dá pra gente mudar assim, ó Mas eu vou deixar esticado ainda E a mais separada é essa de bolinha Mas eu acho que essa aqui é a mais bonita, hein Então por enquanto eu vou deixar desse jeito Essa aqui também é legal Mas eu acho que é assim a do Corinthians, né Do estádio Qualquer coisa vocês pedem pra mudar aí Mas então vai ser preto e branco vertical Vitão, faça as honras Galera falou que você é muito bom Falou que você ia ser muito bom pro Corinthians Cara, faça as honras Você vem pra ser titular, cara Você vem pra substituir Balbuena Pra substituir os caras Vamos fechar com ele, rapaziada Eu preciso de um zagueiro Ele tem um valor bom 23 anos É jovem Tem 75 Vai evoluir demais Pode ter certeza que a duas temporadas Ou uma O valor dele vai dobrar Vamos lá fechar o salário com ele Eu preciso de um zagueiro O Adrelson não dá conta ali E vamos lá, Fernandão Vamos fechar com o cara Deixa o cara vir Ó, vem aí com a... Sabe o que fala? Eita O cara tava com os cílios na parte de baixo Eita Ele vem daquele jeito, né, cara? Ó Eita O cara tá meio bugado Bom, vou colocar ele como crucial Porque pra mim ele vai ser crucial Eu vou apostar muito nesse cara, velho Vou apostar muito nele Então vamos lá, velho Vamos pagar o salário dele Ele vem pro time do Corinthians Saindo do Internacional Vitão É o novo zagueiro do Corinthians Pra temporada E a gente tava precisando E emprestamos o Breno Bidon O Paris FC Tá saindo Legal Vai voltar um dinheirinho pra gente aí E tá chegando o Vitão 7 milhões do Internacional Vamos ver a avaliação da nossa contratação Nota 8, cara Podia ter pago um pouquinho Um pouquinho menos Passamos então a ter o Vitão na esquerda O Bruno Mendes na direita Aí pra reserva nós temos o Raul Gustavo E agora o Adrelson No meio temos o Adson Juliano Temos o Romero O Luan Giovani Paulinho Pedrinho Mosquito E aqui estão os demais jogadores do Corinthians Vale lembrar que a gente ainda vai vender um goleiro Ou emprestar o Carlos Miguel E eu vou ficar com o Ivan e o Cássio Pra essa temporada E quem sabe na próxima a gente consiga trazer o Bento Ou o goleiro aí do Grêmio também Que é muito novo e muito bom Nós estamos ali exatamente a 11 pontos do Palmeiras É o clássico Corinthians e Palmeiras A briga pelo Campeonato Brasileiro Se a gente vence, vai pra 35 E chega de perder pra esse time A gente já perdeu pros caras no Paulinho Perdemos no Brasileiro Agora é a hora da revanche Contra o Palmeiras Vitão vai estrear hoje já A gente vai com o Matheus Pereira ali Renato Augusto Que caiu mais um de overall Renato é essa temporada Rapaziada Próxima temporada Renato já era Infelizmente o Reinato Não vai conseguir O Cássio também perdeu mais um de over Vixe mano O cara perde muito overall aqui É complicado Olha o Fagner então É clássico que a gente quer É clássico que a gente vai ter Vamos lá Confio demais no Yuri Roberto e no Matheus Pereira Vamos que vamos Yurizão Vamos que vamos Tu que vai ter um apelido Por... Mano Se vocês não arranjarem Eu mesmo vou meter um apelido no Yuri Cara A gente vai tentar No máximo No episódio que vem Já selecionar esse apelido pra ele E vai tomar banho o Rony E o Rony é muito rápido Agora vai sobranato Estagastro Olha o lançamento do Matheus Pelo amor de Deus Vai Yuri Vamos Yuri Vamos Yuri Everton Você tá de sacanagem mano Como joga esse Matheus Pereira mano Puta merda velho Joga demais Pra mim melhor contratação Que eu já fiz na minha vida velho Vamos Renato Vamos Renato Vamos Renato Vamos Renato Levou Segurou Tocou No Yuri Tentou ajeitar Bora Vem Bora Matheus Pegou mal Matheus Boa Roger Guedes Roger Vamos acompanhar né cara Tocou Aí o Guilherme Arana ficou sozinho velho No meio Olha aí Olha o Renato 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 Meu Deus do céu Barita Toca pra trás Filho da mãe Demorou muito Que passe do Renato Augusto Tá aqui vai Arana Boa Bora Roger Bora Roger Abra em cima Roger Guedes Isso Lá na frente Linda bola Vamos Vamos meu calvo Vamos meu calvo Vamos meu calvo Vamos meu calvo Roger Guedes Everton 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 Tô gostando já, hein? Tô gostando, tô curtindo Ai, Barneta Vamos, Barneta, vamos, Barneta, vamos, Barneta Vamos, garotão Olha o Roger Guedes pedindo a mão pra vir no Roger Guedes Subiu demais, desviou Os caras caíram tudo Faz falta, mata esse ataque Faz falta, faz falta, Luan Pega, pega Tem que matar, velho, mata 0x0 contra o Palmeiras Que jogo, hein? Que jogo contra o Palmeiras Mas eu gostei de ver a zaga do Corinthians Melhor, o ataque, o Everton Foi o cara do Palmeiras, a gente teve muitas chances O Everton salvou demais o Palmeiras Mas eu gostei muito da zaga Mano, como melhorou ali Gostei do Vitão, acho que vai ser um zagueiro Excelente pra gente Sorteio das oitavas tão feitos, hein? A gente pega o Taleres, né? Como já era de prática Flamengo vai pegar o Palmeiras Enfim, já tão todos aí os sorteios que a gente já viu Alguns episódios atrás Então a gente começa hoje contra o Taleres É o jogo de ida aqui, das oitavas de final Provavelmente depois desse jogo já chega O resultado, né? Dos olheiros lá E ainda tem mais um mês Que é o mês de agosto inteirinho Pra gente contratar e vender alguém aqui no Corinthians Então tem muita coisa pra acontecer Vamos que vamos então Chegou o momento da gente jogar contra o Taleres E ver se a gente faz a nossa parte Nas oitavas de final da Libertadores Alô galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da E-Sport Sejam todos muito bem-vindos Meu nome é Gustavo Vilani Vamos contar também com os comentários do craque, bom amigo, Caio Ribeiro Vamos trazer os detalhes dessa partida de ida das oitavas de final da Comebol Libertadores Vai começar então o início das oitavas aqui com o Corinthians Meu irmão, em Cristo vamos que vamos Gostei Vitão Joga muito mano, joga muito Joga muito Vamos lá Só fomos parados pelo Palmeiras por causa do Everton Olha o Vitão Olha o Vitão Ai, o passe era no Guedes Agora volta pra ter lugar lá, velho Pra não deixar um buraco Isso, Vera Isso Olha o Yuri Lindo o Yurizão Vamos o Romerito Vamos o Romerito Pra fora Segurou Trouxe pra trás Olha o Matheus Olha o Matheus Tentou bater Não sei se foi pênalti Vamos o Renato Vamos o Renato Boa, Matheus Isso Nossa senhora Mano, moleque Vai levitando Vai levitando O juiz fingiu que não viu nada Porque bateram nele ali atrás Nossa senhora Olha esse Fausto Vera Olha esse Fausto Vera Vamos Olha aí Matheus Ai A boia foi o Yuri perfeitamente Vou tirar O Matheus tá cansado Tá jogando muito Vou ter que tirar ele Vou ter que colocar o Lanzi Tá jogando muito Mas vamos lá Vou colocar o Barleto também No lugar do Renato Depois eu vou colocar o Adson Lá na frente No lugar do Romerito Isso Girou o Yuri Isso Meu Deus Linda girada Tocou o Romero Era o Yuri Não O cara chegou em cima As costas são mais você Bruno Mendes Você Bruno Mendes O cara bateu 1x0 Não 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 Cássio 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 Boa Ah não Vitão Fica junto Cássio Pra tirar Pô mano 1x0 pro Taleres Velho Perdemos o jogo de ida Cara Na casa dos caras Tudo bem Tudo bem Em casa dá pra gente vencer É só vencer por 1x0 A gente leva a decisão Pros pênaltis Ó O Flamengo empatou Com o Palmeiras O Atlético Venceu o Libertar A gente perdeu pro Taleres 2x1 pro Boca Juniors Velho Sartre venceu O Inter perdeu Pro Colom também O Galo perdeu também E o Fluminense venceu Bom Tá tudo aberto Todos os jogos estão abertos No máximo Foi 2 gols que alguém fez E o outro time sempre fez No mínimo 1 gol Então todo mundo ganhou Perdeu por 1 gol de diferença Tá fácil pra tirar Pra empatar Pra ir pros pênaltis Então em casa A gente tem que resolver isso Contra o Taleres No jogo de volta Bom Eu achei que o Reynato Fosse durar um pouco mais Ele começou com 78 Já tá com 75 O Fagner também caiu muito E o Cássio também tá caindo Esses jogadores Provavelmente Cara Vai dar pra manter Só essa temporada E muito em respeito Do que eles já fizeram Pelo clube Porque sinceramente Teria que contratar Um goleiro Contratar outro meia E um lateral direito Urgentemente Como a gente não tem Dinheiro suficiente Pra isso Nós estamos com ele Implementado E muitos jogadores novos A gente emprestou Pra ver se a galera Dá uma rodada E aumenta o overall Só pra dar uma olhada De despesas Contratações E outras coisas Foram 93 milhões Na temporada De receita A gente só tem 89 Claro Se a gente vencer Algum campeonato A gente vai conseguir Ganhar um dinheiro a mais Mas pra você ter uma ideia Da projeção do clube A gente só tem 2 milhões de verba Teria que vender alguém Então realmente A gente não tem dinheiro Pra contratar Tem que se virar Com o que tem Por isso é importante Que o primeiro jogo Da Copa do Brasil Que a gente venceu O Fluminense por 3x0 Que é o próximo jogo Que a gente consiga vencer E consiga tentar Buscar a Copa do Brasil Porque é a que paga Mais dinheiro E a gente vai ganhar Será uns 30, 40, 50 milhões Aí dá pra contratar Muitos jogadores Pra próxima temporada Pelo menos Um título seria importante Pra gente Essa temporada Pra vir mais grana Contratações de jovens Como Guilherme Arana Vitão e Pereira Vão nos ajudar Porque o valor vai subir E a gente vai ganhar Mais dinheiro Precisar vender no futuro Pra jogadores mais velhos Como Paulinho Fagner Fábio Santos Cássio Renato Algu Juliano Todos esses jogadores velhos Infelizmente eles não valem nada Em termos de mercado E tem um salário muito alto Que tá consumindo Muito dinheiro da gente E vamos que vamos né Tem que passar pelo Fluminense E tem o jogo de volta Das oitavas também Pra gente tentar vencer Tentar levar o Corinthians Pra frente Quanto mais pra frente a gente vai Mais dinheiro a gente ganha E mais a gente consegue Contratar e melhorar o time Forte abraço Tamo junto amanhã Deixa o like Abração foi Lápido